Vixi rapaz, isso aqui é uma bomba hein, isso aqui é uma bomba, aí embaixo aí pra vocês verem aí, é uma bomba ou não é? O que eu faço com isso agora hein? Rapaz do céu, meu Deus do céu hein, Jesus amado! Manhã de sexta-feira em Pontes de Lacerda, nossa equipe de reportagem está diretamente da Rua dos Cajueiros, bairro Jardim Morada da Serra, acompanhando o trabalho da polícia, isso inclusive o batalhão de operações especiais está aqui no local. Um artefato estilo morteiro foi encontrado por um pescador no rio Guaporé, enquanto ele praticava pesca ali no rio, foi encontrado esse objeto, esse objeto ele trouxe pra sua residência aqui na Rua dos Cajueiros e aí a polícia foi acionada para atender esta ocorrência. Após a polícia aqui em Pontes de Lacerda receber informações, o batalhão de operações especiais de Cuiabá, do BOPE, estão aqui no local, vieram já retirar o artefato, já está ali naquele montante de areia e vai ser detonado em instante. O artefato aparentemente ser aí um morteiro muito antigo e segundo informações, né, inclusive agora foi detonado, segundo informações ainda estava com o seu detonador, né? A polícia fez a detonação aqui no local, você acompanhou, né? E agora vai aí averiguar essa situação, se realmente foi concluído o que deveria ser feito aqui na localidade. Lembrando que esse artefato foi encontrado no rio Guaporé, quando o pescador estava fazendo uma pesca ali no rio. Ele acionou a polícia militar e a polícia militar acionou o esquadrão antibomba do BOPE, né, que deslocou até Pontes de Lacerda para fazer a desativada, a bomba. Ele estava pescando no rio Guaporé, se a gente tem essa informação? Sim, ele é pescador, aí ele trouxe para cá, para a residência dele, né, e acionou a polícia militar. Um risco, né, para o morador, porque segundo a informação, ele estava com o detonador, apesar de ser antigo, um artefato antigo, é um risco. Sim, mas foi isolado o local desde quando foi informado e aguardado a presença do esquadrão antibomba. Ó, bomba ou não é? O que eu faço com isso agora, hein? Rapaz do céu, meu Deus do céu, hein? Jesus amado. Lá eu puxei esse artefato aí, achei legal, né, falei, vou levar embora para minha casa, né. Olhei ele, estava com os furos, só que eu não reparei que a ponta dele ainda estava com o artefato, né, que não havia sido detonado. Só que o meio dele estava já vazio, falei, vou levar para casa. Aí comuniquei com o meu irmão, aí meu irmão falou, ó, isso é perigoso. Aí ele conversou com o pessoal lá, amigo dele, que é o sargento, eu acho, e ele falou, ó, pede para ele ninguém encostar nisso aí. Aí veio todo esse procedimento, veio a perícia, né, os policiais ontem fez a perícia, teve que isolar o local e aguardar até que o Bop viesse para retirar esse artefato. Eu não achei que era tão perigoso assim, senão eu jamais tinha trazido ele aqui para casa, né. Eu achei legal, bonito, antigo, uma coisa que a gente não costuma ver e nem apegar, assim, no ímã, né. E é isso. Já fizeram a detonação, graças a gente... Fala mais sobre esse tipo de pesca que você pratica lá, a pesca magnética, como que é isso? Explica para a gente. Não, a pesca magnética a gente procura coisas antigas, algo, às vezes a gente pega alguma coisa de valor, às vezes a gente pega algo inusitado, igual isso aí, que não é de costume. Teve um amigo meu que pegou lá no Recife, há pouco tempo também, né, e pega arma, eu nunca peguei arma, já peguei estojo de munição antiaérea, agora peguei isso aí, peguei outras coisas que não são muito significativas, mas que ajudam a natureza de alguma forma. Embaixo da ponte ali, esses dias, eu fiz uma limpeza ali, eu tirei uns 350 quilos de resíduos de aço, faca, facão, piscreta, pedaço de piscreta, todas essas coisas, né. E aí eu me divirto, né, ajuda a natureza de alguma forma e é isso. Vamos continuar aí com a pesca magnética e ver se a gente encontra algo inusitado, assim, mas não vou trazer para casa mais, né, porque põe em risco a minha vida e até em risco a vida de outras pessoas, né. O que aconteceu aí foi um, sabe, você ficar empolgado quando você pegar algo que você nunca pegou, você fala, eu quero ficar para mim isso aqui, né, se eu puder eu pedi para o menino ali, não posso ficar para mim isso aí, você é louco, isso aqui vai explodir ele agora ali, você não pode ficar isso aí, você põe em risco você e sua família, então é isso, vamos continuar na pesca magnética aí, quando encontrar outras coisas legais aí, a gente manda para vocês aí fazer reportagem. O que eu faço com isso agora, hein, a paz do céu, meu Deus do céu, hein, Jesus amado.